Passa pra jogar o Charles. Desarma aqui na esquerda, cortou o Egídio. E opa! Nocautearam o Luxemburgo, hein? O Dudu dá um abraço nele. O Luxemburgo no jogo de corpo, ó. Sofreu a pior. O Luxemburgo. O Luxemburgo não esperava, né, o tranco do Dudu. Você vê de novo. Ele nem armou o corpo pra tomar o tranco. Ele ficou só acompanhando a bola. Quando ele foi...